Oh! A respeito desse vídeo aqui, da moldura interativa, surgiram algumas dúvidas nos comentários. Então agora, vem comigo, vamos tirar todas essas dúvidas. Vamos iniciar aqui então, com a dúvida do professor Alexandre. Diz o seguinte, bom, mas o vídeo está acelerado. Vi outros comentários que me deixaram com dúvidas quanto ao delay ou atraso na resposta tátil. Aí a pergunta que fica é, a moldura tem ou não tem delay? Vem comigo descobrir. Mas ó, agora brincadeiras à parte. Vamos testar ali agora a resposta do toque na tela. Eu posso escrever tanto com o toque do dedo ou com a caneta. E aí, você achou o que da resposta do toque? É instantâneo, né? Isso é a união, porra, tio.